o pessoal voltei aqui né é a segunda parte do vídeo hoje tá eu tornando é isso aí e quem não é inscrito no canal se inscreve, dê seu like, compartilhe, comentem, dê uma passadinha lá no FD em busca de lenda e no casal FD é isso aí é pessoal vou falar aí um pouquinho da história desse local aqui e quem quiser saber mais da história assista aí o vídeo anterior que eu vou deixar fixado no primeiro comentário para vocês ir lá assistir entender a história aqui eu só vou fazer um resumo aqui né é uma área de lazer e tem uma churrasqueira ali como mostrei no vídeo anterior e veio uma família aqui e tinha um namorado né um casal de namorado aí eles começaram aí a moça começou a olhar para outro homem e esse namorado não gostou os dois começou a discutir até que ele veio tirar a vida dela aqui diz que ela aparece aqui é um espírito aí revoltado a moça ficou muito revoltada né então hoje eu já vim no vídeo anterior eu vim passei o K2 deu presença então vou fazer o espírito de box Fernando aqui tem até o chinelo aqui que eu vi ó tem um aqui ó pode ser que é aqui ó tem um aqui ó dessa suposta mulher aí que faleceu nesse local galera então vou ali embaixo ali mostrar o rio para vocês tem um banheiro aqui né aqui ó se inscreva aí pessoal senta o dedo no like aí ó então eu vou descer aqui mostrar o rio aqui para vocês e a noite aqui aquela aquele dia tava de tarde né tá hoje tava tarde na melhor aquele dia não agora tá mais escuro segunda parte segunda parte tá mais escuro segunda parte tá mais escuro aqui tem um sapo aqui tudo aqui ó aqui tem sapo para todo lado olha lá pessoal sapinho aqui sapo aqui ó e eu aqui ó e aqui galera tem comidinha do cachorro aqui né mostrou né temos cachorro aqui ó pessoal mas é o que cuida aqui do local tá não é abandonado não é abandonado é um lugar cuidado aqui é o rio hoje tá desse jeito aqui né não é um local abandonado e até cuidando aqui ó olha isso aqui ó hoje tá cuidando aqui né você quer o guarda tá bem cuidado não é um cão abandonado Ele tá aí cuidando aqui, ó, aqui é a lanchonete, né, gente? Quer mostrar aqui atrás? Aqui eu já mostrei no primeiro vídeo. Ah, é verdade, vai fazer o Spirit Box lá, né? Vou. Pessoal, então eu vou já partir aí pro Spirit Box. Pessoal, você vai lá onde tudo começou, né, Silvia? Lá onde deu mais presença, Fernando. E lá que foi que começou a discussão, né? É, foi ali, então eu vou fazer um Spirit Box ali. Vou preparar aí os equipamentos e vamos ver, né, se essa mulher quer ajuda ou não. Galera, voltei aqui com o Spirit Box, né, e peço aí ao meu mentor José e aos anjos que se faça presente comigo aqui nessa investigação, nesse Spirit Box. O Espírito da mulher que faleceu aqui tá nesse local? Sim. Eu fiquei sabendo da tua história e eu peço pra você, com toda a licença que eu estou aqui, eu fiquei sabendo da tua história que você começou a olhar pra outros homens e teu namorado ficou com ciúmes de você, aí vocês tiveram uma discussão e ele veio tirar a sua vida nesse local. Você confirma isso? Você confirma isso? É. E você pode falar seu nome pra mim? E aí? Ela não quer falar o nome dela, não. Você está revoltada? Sim? Você não gostou da minha presença? Hoje está eu e o Fernando Gostei E você pode falar para mim Quanto tempo foi que aconteceu isso? Você já não quer falar seu nome Fala seu nome para mim Para mim ficar sabendo quem é você É Luísa? Entendi Luísa Luísa, você não gostou da minha presença aqui? Ela não está gostando da minha presença aqui É um espírito aí revoltado E eu vou falar com ela agora Se ela quer minha ajuda Quero que você some Falou aqui agora Luísa, eu vim aqui para te ajudar Você quer me ajudar? Vai embora Eu vim com todo amor e carinho Para ajudar você A sair dessa escuridão Você não quer? Você quer ficar sofrendo aqui, Luísa? Entendi que ela falou assim O que você veio fazer aqui? Coisa assim Luísa Então você não quer minha ajuda, né? Ai meu Deus O que foi, Cilei? Pelo amor de Deus O que foi? O que foi? Fala para mim O que foi? Eu vi ela ali E ela estava com uma cara bem feia Quem Deus pai, Cilei? Galera do céu Estou arrepiada aqui Nossa, que susto Ai, meu coração está disparado agora, Cilei? Fernando do céu Eu vi ela ali com a cara feia Ela não quer eu aqui Foi você que apareceu para mim ali agora? Eu sim Oi Cilei, olha Fernando do céu Eu já estou indo embora, tá? Vamos sair fora daqui, Cilei? O meu mentor está aqui junto comigo Sai, Cilei E ele O meu mentor Está falando para mim aqui, ó No meu ouvido Para mim sair Então eu vou sair Galera O meu mentor falou para mim aqui, ó Sai Vai embora Não é nada bom Eu vi ela ali Ai, estou arrepiada Não é coisa boa Eu estou indo embora daqui, tá bom? Estou saindo desse local Sai daqui Estou indo Galera É isso aí O espírito é mal Não quer ajuda O espírito dessa mulher Apareceu para mim duas vezes Que eu vi E o meu mentor está falando para mim ir embora Então eu vou embora Quem sabe um outro dia eu venho aqui Tentar mais aí Uma ajuda aí Com ela Mas ela não quer Então é isso aí Vou embora Vamos tomar Tudo para mim chegar Tentar mais Tentar mais Não quer